Bom dia, galerinha do YouTube! Com vocês, uma ótima terça-feira, gente, eu estou... Eu dormi, parece que eu não dormi, porque eu estou cansada. E olha, gente, minha mão, cheia de cola. Meu Deus, é experiência. Mas, antes de tudo, já deixa aquele lácteo, tá bom? E me acompanha aí no canal. E bora lá, que hoje eu vou mostrar pra vocês como tá ficando as minhas coisas aqui pra mudar. Já tô embalando um monte de coisa. Minha cozinha praticamente tá quase vazia, né, gente? Olha só, quase vazia, não tem nada. Mas vou lá mostrar pra vocês. No meio da casa, nunca mais essa casa ficou arrumada. O quarto aqui, ó, tá uma bagunça. Tamo tirando tudo, os guarda-roupas já tá vazio, praticamente. Ai, gente, que preguiça. Aqui já embalei as cabeceiras da cama das minhas filhas. Aqui, embalei esse daqui. Tem caixa aqui. Esse daqui eu vou levar pra minha irmã. O meu sofá também tá todo embalado. Esse aqui eu tinha o maior cuidado, né, gente? Peguei uns lençol de malha. Tava bem batidinho. Já guardei mesmo pra proteger o sofá. Enchi de papel bolho. Tá aqui, embaladinho, gente. Esse aqui eu não tenho o maior cuidado, não. Então, aqui, ó, é caixa pra cá. Essas madeiras aí, gente, eu vou tudo aproveitar. Porque eu mesma vou fazer bancada. Vou fazer um monte de coisa. Madeira é caro mesmo. Então, a gente aproveita tudo. Olha, gente, aqui também. Tudo embaladinho. Esse móvel eu não consegui desmontar. Então, vai ter que levar ele inteiro. Aqui são as costas, né? Do guardo do sofá. Meus pofos também já estão embaladinho. Né? Espera a Deus que dê pra fazer um quarto, pelo menos, esse mês. Eu tenho que fazer o quarto esse mês. Por mim, pra guardar minhas coisas. Porque, ai, meu Deus, essas coisas eu não posso ficar jogando de qualquer jeito. Não, porque eu tenho medo de estragar. Olha, eu já perdi o guarda-roupa. Eu não vou levar, porque não tem condições. O armário da cozinha não dá pra usar. Depois você desmontou ali. Não dá aperto mais. Porque na última casa que eu morei, era uma casa... Tinha muita umidade. Ele pegou umidade nos móveis. E olha o que tinha acabado de comprar. Então, o que aconteceu? A madeira, ela ficou úmida. Aí, o que aconteceu? O guarda-roupa não deu mais aperto. Tá cheio de prego. Cheio de prego. Mas, fiquei usando mesmo. Eu pensei, ah, eu também vou comprar mais, não. Se não gosta de morar em casa de aluguel, gente, isso estraga muito o móvel. Muito. Então, o que eu fiz? Vou usar assim mesmo. Aparentemente, parece que tá ótimo, né? Mas, a aparência tá ótima mesmo. Então, deixa lá no preguinho, né? E a gente faz. Então, gente, hoje mesmo é mais pra mostrar, né? Que estamos aí já preparando pra mudança. Isso que eu vou mudar dia 7, gente. Mas, pra mim, tem que ser tudo adiantado, porque eu fico parando pra trabalhar. Aí, eu tenho que ir lá pra casa, né? Pra poder adiantar alguma coisa, né? E eu, se Deus quiser, se Deus quiser, né? Pelo menos, vai liberar alguma coisa pra gente guardar. Porque morar de imediato, a gente não vai. Porque a casa, a gente tem muita coisa pra fazer. Muita, muita coisa pra fazer. Que eu fale, Senhor, porque o Senhor não fez eu nascer rica, né? Porque eu queria estar agora no resort. Queria estar eu no resort esperando a minha mansão. Só que não ficar pronta, né? Mas, tá difícil, viu, gente? Olha, haja dinheiro, pelo amor de Deus. Né? Mas, eu acredito que Deus, ele prove tudo. Ele faz tudo, né? Que ele não dê condições. Há bastante clientes que vêm, viu, gente? Fazer cabelo. Bastante coisa aí. Pra ter dinheiro pra arrumar minha casa, né? Porque todo dia de vocês vai ser convertido pra saco de areia, de cimento. Mas, vai ser tudo por uma boa causa. Tá bom? E eu vou tomar um café também, porque a gente não tá morta, né? Porque a gente tem que comer mesmo. Olha, eu tô tão magrinha, gente. Eu tento até fazer assim, pra ver se aparece osso. Mas, tá difícil aparecer osso aqui. Mas, é isso mesmo. Mas, eu vou falar um bom dia pra minha irmã. Luana, bom dia! Gente, falar nisso, eu tenho que falar também do canal do Apagaceira da Vida Real, viu? Vai lá conhecer também, que é muito divertido. Porque, gente, é bagaceira mesmo, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa muito fina. Eu não tô acostumada com essas coisas. Hã? Ah, entendi. Depois é a sua vez. É, gente. Eu sou uma pessoa muito fina, né? Eu sou uma pessoa de classe. Não tô acostumada com muita bagunça. Mas, você que gosta de uma bagunça, né? De uma zoeira. Vai lá conhecer o canal do Apagaceira da Vida Real. Porque, lá, é zoeira mesmo. Né? Tem a mulher sobrinha. Que é muito... Ela até vem, essa semana, há uns tempos aqui, fazer uma hidratação. No cabelo. Ela ficou meio chateada, né? Porque, gente, fica mostrando ela no jeito que ela tá se arrumando. E, ela não gosta. Então, gente, se vocês gostam, quiserem, vai lá conhecer o canal, viu? Você vai gostar. E fique lá também. Gostou? Já curte, comenta. Se você tiver alguma ideia também, gente, vai lá. Compartilha com a gente. Fala com a gente que a gente tá aqui aberta a sugestões a tudo, tá bom? Agora, eu vou tomar cá. Vem. Olha o meu armário, tá vazio. Só deixei só algumas coisas que eu uso toda hora, viu? Eu não deixei os tapozinhos, porque eu cozinho o feijão. Então, eu tenho que deixar o feijão congelado. Mas, separei quatro pratos. Cinco copos. Já quebraram dois. Você vai comer. Vai tomar no copo. O que que eu peguei? Aqui, ó. Vai tomar nesse aqui, ó. Ninguém mandou quebrar copo. Brasil, o povo tá achando que a gente é aqui. Tem parceria com a indústria dos vidros. Porque você vai lá. Separa copo. A pessoa tem a capacidade e o dom e o talento de quebrar. Vai usar a copa de requeijão. Porque também eu levei os copos tudo pra casa da sogra. Já não tem nem copo, nem prato aqui. Vai tomar aqui, ó. Aí, comandante aqui, ó. No meio de dor. Né? Aí, muito fino. Porque pelo menos já controla a quantidade que vai tomar, né? O povo aqui tá muito gordo. E é isso. Agora, eu vou tomar café. No café, eu só uso a tapioca. Massa de tapioca. E passo manteiga. Porque esse é meu pão, na verdade. E tomo leite, né? Porque a gente é fit, a gente tem que manter a forma. A forma de bolo. Cafézinho básico, né? Pra restaurar as energias, né? E hoje, meu assunto mais é sobre a arrumação da mudança mesmo, né, gente? Assim, só pra vocês. Ao mesmo tempo que eu mostro um pouquinho da obra lá. Mostro também como que a gente tá aqui. Tô bem adiantada, por sinal. Então, eu vou dar uma limpada nessa cabeceira antes de embalar. Porque ela vai ficar guardada. Só que eu vou esperar o sol. Tá bem sol, né? Pra que... Tentar e não tá bom, não. Só choveu. Então, não dá pra ficar inventando, né? Mas, gente, olha. Muito obrigada, primeiramente, de todos que estão se inscrevendo no canal. Que tá me acompanhando. Eu agradeço de coração. Muito mesmo de coração. Tá? E eu aceito dicas, viu? Porque, ó, lá na casa, tanta coisa pra fazer hoje, gente. Tanta coisa pra fazer. Meu Deus. É muita coisa pra fazer. Então, eu gosto... Eu, na minha mente, já fiz um projeto com o Câncer. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhe até uma coisa. Mas eu vou ver se a gente consegue fazer outra, né? Na minha cabeça, quero uma coisa. Eu espero que dê pra fazer tudo aquilo que eu queira concluir. Enquanto não concluir, eu não vou terminar. E eu não vou morar enquanto não concluir. Tá bom? Agora é isso. Já terminou de falar, né? Nossa, ufa, você fala demais. Um beijo.